Áustria, boa tarde. Olá, boa tarde, Brasil. Alckmin e Xi Jinping, deu em quê? Deu em troca de elogios, deu em muitos acordos. O vice-presidente brasileiro, Geraldo Alckmin, encerrou hoje uma visita de quatro dias à China. Antes ele passou pela Arábia Saudita. E hoje, no último dia da visita, o vice-brasileiro se encontrou com o presidente da China Xi Jinping. Alckmin disse, o governo brasileiro informou que conseguiu aí acordos de 24 bilhões e meio de reais em financiamento para projetos do Brasil durante essa visita. O vice-brasileiro disse que a China é inspiradora porque consegue, conseguiu tirar milhões de pessoas da pobreza nas últimas décadas. E do outro lado da China, o presidente chinês Xi Jinping também teceu elogios à relação Brasil-China. Vamos ouvi-lo. China e Brasil, como países em desenvolvimento e importantes mercados emergentes, têm um relacionamento que vai além do nível bilateral e é um modelo para a promoção da cooperação ambiental entre os países em desenvolvimento e a paz e a estabilidade no mundo. A gente dá as comemorações. Essa visita faz parte das comemorações dos 50 anos de relação Brasil-China. O vice está liderando, na verdade, liderou uma comitiva com vários ministros. E entre esses acordos, o Brasil vai dobrar, ou deve dobrar, a exportação de café para a China. Tem também um acordo com a Sinovac, que já produziu vacina contra a Covid-19, que foi usada no Brasil. Sinovac também tem parceria, seria aí 500 milhões, o equivalente a 500 bilhões de reais, para desenvolver imunizantes junto com a Fiocruz. E também, sem falar no dinheiro que o Brasil conseguiu para ajudar o Rio Grande do Sul. A China é o principal terceiro comercial do Brasil e só no ano passado foram mais de 180 bilhões de dólares ou 946 bilhões de reais em comércio bilateral. Amadeu. O professor Marco Antônio Vila, foi em agosto de 61, foi, que tinha um vice-presidente brasileiro visitando a China e o que estava aqui renunciou. E aí, se queria... Coincidências, professor, mas o mundo mudou, não temos mais isso, não é? Importante aí o Alckmin na China, não é, professor? Claro. Eu até estudei bem esse período. Ele estava em Singapura, quando ele recebeu a renúncia. Estava numa boate, por sinal. Em Singapura, quando ele... Jango, João Goulart, recebeu a notícia da renúncia a 25 de agosto de 61, Dia do Soldado. Bem, vamos em frente. Isso é muito importante, essa visita, porque... Desculpe, porque... A importância que a China tem há mais de uma década como o principal mercado de importação, exportação, investimentos aqui no Brasil. E lembrar que tudo tem um início. Isso foi no governo Geisel, agosto de 1974, o grande chanceler Azereda Silveira e a política do pragmatismo responsável. O Brasil, por incrível que pareça, reconhecia Taiwan e não reconhecia a República Popular da China, proclamada 1º de outubro de 1949. Houve uma guinada na política externa brasileira, o reconhecimento da China e o rompimento com Taiwan, que ia... E, a partir de então, começou... esse pouco em pouco intercâmbio comercial que foi crescendo e aí vinculado à política das quatro modernizações, o Deng Xiaoping, que vai fazer com que a China se transforme no que ela é hoje uma da... a segunda maior potência mundial. Logo, logo, vai ser a primeira. E é interessante lembrar também, quando tentaram dar um golpe militar e derrubar o Ernesto Geis, a 12 de outubro de 1977, o general Silvio Frota, de extremíssima direita, usou como um dos seus argumentos que o Geis era comunista porque tinha restabelecido relações com a República Popular da China. Veja o nível dos golpistas, que, por sinal, quem estava lá naquele dia 12 de outubro? O general Heleno, que era capitão e oficial de gabinete do Silvio Frota, que estava com os golpistas. Veja que o general Heleno, ele mantém a sua mesma visão de mundo, sempre reacionado, sempre golpista. E, por fim, essas relações econômicas são muito importantes e cabe ao Brasil cada vez mais fortalecê-las. E uma coisa é a relação econômica, Amadeu. Outra são as questões políticas, geopolíticas, internas ou externas, de cada país que tem os seus interesses. Agora, o presidente Xi Jinping está presente em uma reunião como essa, é sinal de que o Brasil é muito importante para a China. O presidente da China falando com o vice do Brasil, Guga. Alckmin, comunista, Guga. Esse Alckmin, isso é um comunista, Guga. Pois é. Mas, ao contrário de 1961, quando o Jânio Quadros renunciou, a oposição não queria o Jango, mas agora ia ser o contrário. Se o Lula renunciar, eles vão querer o Alckmin. Apesar do Alckmin estar comunistando aí, tá? Cada vez mais à esquerda. Ele, que saiu do PSDB, foi para o PSB para se tornar vice do Lula, o Geraldo Alckmin, aquele que era o tucano de alta plumagem, mas à direita. entre ele, entre José Serra, entre Fernando Henrique Cardoso, entre o Mário Covas, entre os grandes nomes do PSDB, e ele era um dos grandes nomes do PSDB, ele era o mais à direita. Era o Alckmin, opos dei, ligado à ala mais conservadora. da...